Conheça a Insta360 ONE R, câmera de ação com lentes modulares, 360 em 5.7K, grande-angular de 4K e grande-angular, concessor de 1 polegada. A câmera foi lançada dia 7 de janeiro e tem sido louvada por youtubers e usuários de grupos de 360 no Facebook. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre esta câmera, que ela é modular, ela vem com opções de 360 que possui 5.7K de resolução. A segunda lente, ela é uma 4K para ação. A terceira opção é uma lente de 1 polegada que permite gravar imagens com maior definição e ajudando no caso de pouca luz. Clique aqui em cima para ver este vídeo promocional por inteiro. Vamos visitar agora o site da Insta360 ONE R por 549, premium, que é a opção de sensor de 1 polegada. Ele então está a 549, e você pode comprar por 199 uma lente dupla de 360 e por 99 a de 4K. A Twin Edition, que para mim é a melhor opção, e até mesmo está falando aqui que é o melhor valor, Modific como How Float, ela vem já com a scамora dictator, e vem com a lente 301 troco, e vem com a lente 360. E essa é por 479, e você pode 1 BC 복o comprar o modelo de 1 polegada. eles têm um expert edition que a 360 junto com a de sensor de uma polegada e ela vai por 749 98 eles têm o trio edition que são as três 779 98 aero edition que é do mavic ela vem com protetor das duas lentes de 360 uma câmera expleta 360 em que vai uma em cima e outra embaixo tem o cor uma bateria vertical a bateria normal vem com malto do mavic e tem um outro malto para a câmera ele tem era de um edition 92 que é 549 que é a mesma coisa porém para o mavic 2 da DJI a 4k que é apenas 299 e só vem a câmera de 4k e eles não estão dando a opção de 360 aqui mas essa seria uma outra opção no twin design edition que nem eu falei a 360 junto com a 4k as opções aqui são 5.7k com 360 4k com a e dangle estabilização flow stay a prova d'água até 5 metros e visibilidade com o selfie stick como as outras câmeras da insta 360 eles têm uma opção de auto frame hiperlapse apontar para rastrear controle de voz câmera lenta hdr revisão noturno insta 360 de uma polegada que foi engenhado junto com a leica ela é de 5.3k e 30 frames por segundo ou 4k a 60 frames por segundo ela uma câmera de 19 megapixels um sensor de uma polegada a estabilização flow stay waterproof também de 5 metros controle de voz o touch display ele tá falando só aqui mas os todas as opções ela pode virar tanto por um lado quanto o outro o design adaptar a adaptativo hiperlapse hdr e night sharp vamos entrar aqui então na turn edition e sobre cada uma das opções 5.7k 360 ou 4k one wide angle ou seja são as duas lentes diferentes né com 4k ele pode fazer até 60 frames por segundo o super 5.7k ele tá usando agora h265 que faz com que as suas imagens sejam mais sharp sejam mais nítidas né ela também tem a inteligência artificial para finalização e preservar os detalhes da imagem o flow state estabilização que é um se for visual da 360 ela são seis eixos mas ele também tá 4k existe a flow state estabilização e funciona muito bem estabilização da instator 6 que eu gosto muito o self-stick que ele é invisível para câmera 360 tem duas versões de self-stick uma de três metros e uma menor e o software da câmera remove o self-stick da da sua imagem voluntário que já existente mas dessa vez a versão 2.0 que estão dizendo que vai não vai dar vai explodir a sua sua cabeça não só somente o ponte fraco que você pega a 360 e você seleciona uma objeto e a ponta e aí ele vai seguir este objeto eu digo track que é por exemplo aqui quando você estiver esquiando a pessoa entrar atrás de uma árvore a câmera vai através de inteligência artificial vai seguir esse objeto tem um laboratório com algumas opções e incluindo o role planet permitindo fazer uma rotação nele além do jump planet em que eles traem o que está ao seu redor e focaliza o objeto central tem o stop motion tem o time flip contra o time and perspective com o time shift você tá vendo aí que ele dá uma motion blur no que tá em volta e dá um foco na imagem principal edição automática através da aplicação vai permitir que faça um vídeo automaticamente ou seja ele vai escolher as mais vários softwares já tentaram fazer isso mas nenhum ouvir funcionar bem porém esta mais uma opção você tem a opção para tirar fotos em hdr ou vídeo só que é importante você tá usando um tripé aqui entendeu para não ter motion não ter elas ficarem a focalizadas o starlapse que é interessante eu já vi isso muito sendo feito manualmente ou através de do software em que você tira várias imagens e aí você vai ver o movimento do mundo e as as estrelas se movimentarem assim o color plus que você tá vendo aqui nesta imagem do lado esquerdo ela tá meio lavada e do lado direito amarelo e magenta ficaram bem mais fortes o vídeo de 360 você pode fazer um alto alto frame você tá vendo aqui que ele através do software ele vai ou acompanhar uma pessoa ou cachorro ou objeto entendeu slow motion slow motion ele permite que seja 3k 100 frames por segundo e 360 ou 1080 ele vai ficar a 200 frames por segundo lembre-se que em 360 você já tá diminuindo a resolução quando você escolhe um objetivo final e normalmente você pegaria em 120 graus então você já tá diminuindo a sua resolução em um terço então 3k você estaria bem no borderline de tá 1080 a sua câmera agora é permitido fazer um preview ou seja isso é muito bom porque você não sabe se sua imagem tá boa você quer saber se a iluminação tudo você pode ver enquanto você tá gravando o que era permitido fazer através do telefone mas aqui você só tem que carregar uma coisa né você tá tentando filmar e segurando o telefone do lado e a câmera do outro então isso facilita demais e permite que você faz um preview e esse preview permite que você mexa em 360 você vê na imagem inteira ele é um px8 px8 quer dizer que ele ele aceita a água até 5 metros e poeira terra areia ela foi feita realmente para a ação ou seja essa lente aqui é uma lente de ação e a 360 tem um protetor da lente que também permite que você seja mais rápido controle remoto gps que já existia para o anex e esse controle remoto ele pega informações gps então vai te fornecer informações de velocidade e até mesmo por exemplo fazer um mapa do percurso que você você percorreu e tudo mais ele permite que você controle também pelo seu apple watch ele tem controle de voz permite que você utilize um airpod ou até mesmo um microfone externo com um adaptador usb-c e uma entrada de de microfone traga estatísticas em gps através do telefone ou do controle remoto a possibilidade possibilidade de voar com o médico pro médico para o dois o que você pode ver aquele já montado tá aqui o cor do lado direito do lado esquerdo a bateria em cima embaixo são as lentes de 360 ele tem a opção de bateria com o dobro da capacidade ele tem uma opção de mal para que você faça 3d a aí você precisa da a câmera 360 espleta com uma case que é drive o que é muito importante lembrar em que a onex por exemplo ele também tinha um dive case mas muita gente perdeu a câmera porque a câmera completamente não a prova não era a prova d'água e essa é a prova d'água então se a água entrar por algum caso nessa câmera a sua câmera ainda é a prova d'água eu acho que isso é super interessante que nem eu falei sobre as lentes de proteção ela vai nesse malta aqui que é importantíssimo a 360 por ela ser uma lente côncava que vai estar externa a câmera qualquer coisa que ela encostar se ela cair no chão alguma coisa essa lente vai arranhar e para tocar a lente normalmente vai te custar uma graninha extra mas então é isso é uma câmera que eu acho que vai ser muito interessante para quem gosta de esportes para quem gosta de fazer vários tipos de edição eu acho que isso aqui vai ajudar muito para bloggers para ajudar muito para quem faz vídeos no youtube eu acho que vale a pena a pena gastar o dinheiro mas minha opção é essa aqui a de 479 e talvez um dia comprar a lente de 299 que me permite filmar algo mais no escuro a com uma resolução em que eu possa dar um zoom já eu já filmo tudo em 4k e aí eu posso fazer um zoom porque é tudo que eu posso tá 1080 né então tá muito obrigado por assistir esse vídeo se você gostou por favor clique em curtir aqui abaixo se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações dos novos vídeos que eu postar muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.